Olá, boa noite. Começa agora para todo o interior do estado, o seu SBT Cidade, terça-feira, 8 de setembro, já na tela os destaques. Momentos de pavor em Duque de Caxias, bandidos roubam carro e na fuga acabam provocando acidente. Na BR-101, altura de Silva Jardim, duas pessoas morrem batida envolvendo quatro veículos. Em Nova Friburgo, jovens ficam presos na mata, cercados pelo fogo, quando desciam de matrilha. E ainda, o dia de buscas pelas vítimas de afogamentos no Rio de Janeiro. Entre elas, um militar petropolitano que desapareceu no mar da Barra da Tijuca. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Vamos lá então, até encontrar com o seu SBT Brasil, as principais notícias de todo o estado. E olha, a gente começa com essa informação. Momentos de terror na cidade de Duque de Caxias, na Baixada. Bandidos roubam carro e na fuga causam acidente de trânsito. Quem traz as informações é o Caio Alex. Põe no ar. Os bandidos, primeiro, bateram neste veículo que estava na rua Marechal Bento Manuel, aqui em Duque de Caxias, na entrada da Vila Operária. O sobrinho do dono do carro disse que ele estava assustado. Estava seguindo o sentido Caxias, por dentro aqui, e quando, de repente, um carro veio voado, em alta velocidade, e se evadindo, fugindo da ação policial. Quando ele, de repente, subiu no quebra-mola, atingindo o veículo dele. Mesmo assim, eles tentaram fugir. Desgovernado, o carro onde estavam os criminosos bateu este poste, que foi arrancado e ficou caído no chão. Dentro do automóvel estavam dois bandidos, segundo os PMs do 15º Batalhão de Duque de Caxias. Eles vinham promovendo assaltos e até arrastões na região. O dono do carro preto seguia para o trabalho com a esposa, quando eles foram abordados pelos dois bandidos. Estou muito rápido, e estava escuro. Eles entraram no carro, pediram desperteço, pediram celular, e abriram fuga. A sensação é horrível. A gente não tem como ficar tranquilo num momento desse. Muito difícil mesmo, porque a gente acorda e senta para trabalhar, e depara com dois indivíduos assim, vai ficar tranquilo. Não tem como. A polícia militar foi avisada por uma mulher que foi assaltada e fechou o cerco. Os criminosos estavam com uma arma de brinquedo. Os PMs não atiraram, mas a ação dos criminosos trouxe momentos de terror para os moradores aqui de Duque de Caxias. Um dos assaltantes, ferido por causa da batida, foi preso no local. O motorista tentou fugir, mas acabou detido. O assaltante ferido foi socorrido e levado para o hospital de Saracuruna, onde está sob custódia. A ocorrência foi registrada na 60DP de Campos Elíseos. Os PMs recuperaram os pertences das vítimas. E a bandidagem vai imperando em todo o estado do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, nem se fala, Duque de Caxias. Quantas vezes a gente já não exibiu no SBT imagens de traficantes, de milicianos andando armados pelas ruas, traficantes que faziam, inclusive, uma ronda pelas cidades da Baixada Fluminense. E é assim que funciona. É assim que funciona. Onde o estado vira as costas, e quando eu digo o estado, eu estou falando do poder público em geral, seja a prefeitura, seja o governo estadual, seja o governo federal, o crime impera. Vamos para cá, essa informação que vem do Sul. Pelo menos seis pessoas consideradas foragidas pela Justiça foram presas na manhã de hoje, durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar na cidade de Volta Redonda. A acusação é de roubo, homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e falsificação de documentos. A ação aconteceu nos bairros Santa Cruz, Padre Jósimo, São Luís, Água Limpa e também São Sebastião. Só a gente boa presa lá em Volta Redonda, para não dizer o contrário, né? Aquela parada para tomar uma água, vai vendo aí na tela qual cidade. Santo Antônio de Pádua, representando todo o Noroeste Fluminense, que está inteira com a gente. Voltamos já. Vamos em frente, vai participando, o WhatsApp está aqui, o Bira está liberando, manda só a denúncia, tem até reclamação de falta d'água em Nova Friburgo, né? Amanhã a gente vai trazer isso aí. Atenção, águas de Nova Friburgo. Está faltando água em bairros aí, hein? Vamos pedir explicação a vocês. É, e amanhã vamos exibir aqui as denúncias. Olha, o Ministério Público Estadual concordou com o pedido de liberdade feito pela defesa de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis. Segundo o MP, Adriano não teria envolvimento no assassinato e nas tentativas anteriores de matar o pastor Anderson do Carmo por envenenamento e, por isso, ele deveria apenas cumprir medidas cautelares. Põe no ar. Adriano, que é filho biológico de Flor de Lis, está preso no Complexo Penitenciário de Jericenó, em Banguso, no oeste do Rio, desde o último dia 24. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Segundo a denúncia, Adriano teria participado da fraude de uma carta mudando a versão sobre o assassinato. Foi ele o responsável por repassar para Flor de Lis o documento fraudado que teria sido alterado por Lucas dos Santos, um de seus irmãos, preso por comprar a arma usada para matar Anderson do Carmo. A confecção da carta, segundo a investigação, foi planejada por Flor de Lis e Adriano tinha total conhecimento do plano. Ele teria buscado a correspondência com Andréia Santos Maia, esposa do ex-policial militar Marcos Siqueira, que estava preso com Lucas. Na ocasião, Lucas chegou a afirmar em depoimento que teria sido induzido pela mãe a assumir o crime e que foi orientado a reescrever a carta feita por Flor de Lis confessando o assassinato. Estava tentando botar na minha conta, agora deu uma entrevista aí. No mesmo depoimento, Lucas afirmou que a carta, que estava escondida dentro de uma bíblia, chegou até ele através do ex-PM Marcos Siqueira e pelo irmão Flávio dos Santos Rodrigues. disse ainda que cumpriu o combinado, copiou a confissão e entregou o documento a um advogado, mas guardou a original escrita por Flor de Lis. Ele esperava receber em troca a ajuda da mãe adotiva durante o processo, mas a carta nunca chegou até a polícia. O Ministério Público também solicitou que sejam impostas medidas cautelares a Adriano, como a proibição de acesso à residência da família, imóveis e igrejas de Flor de Lis. Ele também está proibido de ter contato com a mãe, outros réus no processo e testemunhas. O promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade frisou que a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares não se estende aos outros réus no processo. Flor de Lis, outros cinco filhos, além de uma neta, aos quais, segundo o promotor, se imputa intensa participação na Associação Criminosa Armada. Agora, cabe a juíza Neares dos Santos Carvalho decidir sobre o destino de Adriano. É porque, no primeiro momento, todo mundo comprou aquela ideia de que a Flor de Lis era a Samaritana, a boa Samaritana, a inocente da história, e aí foram prendendo os filhos, porque foi um jogo de acusação, um acusando o outro, carta que chegou dentro de presídio pedindo para que não sei quem assumisse lá o crime, foram prendendo os filhos. E agora, as investigações concluíram que os filhos não foram os mandantes nem os participantes direto do assassinato. Família procura grávida de oito meses que saiu de casa. Olha que situação isso aí. Há cinco dias sem dar notícias. A mãe da jovem diz que ela tem déficit de atenção. A reportagem é do Matheus Kweuser. Veja só. Um desaparecimento de uma mulher grávida de oito meses ainda é um mistério. Thaisa Campos dos Santos, de 23 anos, foi vista pela última vez na quinta-feira. A mãe da jovem não sabe mais o que fazer. Eu não sei mais onde procurá-la. Minha família já foi a todos os lugares, hospitais, as maternidades, IMLs, e até agora eu não consigo achar minha filha. A manicure foi vista pela última vez em Deodoro, bairro da Zona Norte da capital, local onde mora com uma amiga. Segundo informações de familiares, ela teria saído de casa sozinha para encontrar uma outra amiga e buscar uma bolsa com roupas do bebê. O chá de Isabela seria no último domingo. Thaisa tem déficit de atenção comprovado por laudo médico. O pai do bebê é morador da mesma localidade. Segundo a família, o homem só concordou em assumir a criança com a confirmação de que era mesmo o seu filho. Thaisa ainda tem mais outros dois filhos, uma menina de sete anos e um menino de cinco anos, que moram com a ex-sogra. Nós precisamos de você. Por favor, volte. Só isso que eu peço a você, tá bom? Vem pra casa. Eu amo você, minha filha. O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Está em andamento. Vamos ficar atento, né, gente? Qualquer informação sobre essa grávida, você viu aí na reportagem, o desespero da família, vamos entrar em contato com a polícia para tentar encontrar, tá certo? Outra paradinha bem rápida, em qual cidade? Vai vendo aí Valença, gente. Sul Fluminense, alô Valencianos. Olha, linda essa fachada do Colégio Estadual Benjamin Guimarães, hein? Valença tem muita história. Eu volto já. E agora uma boa notícia para quem tem que usar fraldas. Preste atenção. As fraldas bem-estar possuem tecnologia japonesa que proporcionam uma qualidade superior. As fraldas bem-estar possuem núcleo duplo de absorção, exatamente onde recebe mais xixi. Só a bem-estar tem fechamento ajustável, né? Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, proporcionando mais economia para você. O elástico curvilíneo da bem-estar também permite um melhor ajuste, evita o atrito nas pernas e vazamento. Com a fralda ajustada no corpo, fica mais discreto para ninguém perceber que você está usando fraldas. Gente, para complementar, a linha bem-estar tem a toalha bem-estar que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias. E aloe vera, a toalha bem-estar proporciona limpeza sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E atenção aqui para a promoção, hein? Vamos lá, então. É, você pode comprar a fralda bem-estar, gente. Promoção está no ar, hein? No tamanho regular, pelo preço promocional de R$ 15,94 por R$ 13,90. Tem mais oferta. A super toalha bem-estar de R$ 5,90. Sabe por quanto? R$ 4,90, gente. Só R$ 4,90. E preste atenção nessa outra promoção, hein? Comprando a nova fralda bem-estar, tamanho econômico. Papotão de R$ 36,90 por R$ 32,90. Ainda leva grátis a super toalha bem-estar. Pois é, você encontra essas promoções na região dos lagos, aqui, ó. Na Lider Pharma. Na região serrana, nas drogarias, a original. E quem mora na região sul-fluminense encontra as ofertas dos produtos bem-estar na rede ultra popular. Fraldas bem-estar. A melhor fralda para uso adulto do mercado. Vamos lá, vamos em frente. Olha só. O fim de semana prolongado foi de praias lotadas e afogamentos no Rio de Janeiro, né? Bombeiros ainda procuram por militar petropolitano que desapareceu no mar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. E uma criança, né, de 10 anos que se afogou, acabou sumindo depois de mergulhar no Rio Gandu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Põe no ar. Orla da Barra da Tijuca, bem próximo àquele hotel de luxo. Foi bem aqui que, segundo testemunhas, desapareceu o soldado do exército, Maxwell Soares da Silva, de 20 anos de idade. Segundo testemunhas, por volta das 3 horas da manhã do último domingo, ele veio à praia com dois amigos. Resolveu entrar no mar e foi simplesmente puxado pela correnteza, arrastado pela correnteza. Ainda chegou a gritar, pedir por socorro. Os amigos que estavam com ele na praia tentaram socorrê-lo, mas efetivamente não conseguiram. As buscas duraram todo o domingo, a segunda-feira, feriado também. E, segundo os bombeiros, foram retomadas agora pela manhã. Outro caso de desaparecimento é o do Guilherme Mendes. Guilherme Mendes tem apenas 10 anos de idade. Na manhã do último domingo, segundo testemunhas, ele mergulhou no Rio Gandu, Nova Iguaçu, nas proximidades da rodovia Presidente Dutra, e desapareceu. Não foi mais visto, os bombeiros já fizeram buscas, também informaram que vão retomar as buscas, mas o Guilherme Mendes, de 10 anos, não foi encontrado ainda. É, o tempo esquentou, tivemos um feriadão, então, rios, cachoeiras, as praias lotadas, a gente teve aí esse saldo, né, esse saldo de afogamentos. A gente não deveria ter tido nem aglomeração nas praias, e a gente teve, além disso, os afogamentos, mostrando aí o quanto essas praias, essas regiões, ficaram lotadas, é, infelizmente. E agora, outras notícias pelo Estado, vamos ao nosso giro, rodou a vinheta, então. Duas pessoas morreram, entre elas, uma criança, num acidente envolvendo quatro veículos da BR-101, na altura de Silva Jardim. O carro, aonde as vítimas estavam, invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão que tombou na pista. Outros dois veículos também foram atingidos. Foi morto durante uma operação da Polícia Militar, um homem apontado como um dos traficantes mais perigosos e violentos de Angra dos Reis. O confronto aconteceu na comunidade Sapinha Tuba 1. Segundo os agentes, Júnior Gertrudes Oliveira tinha o hábito de decapitar bandidos rivais. O portal dos procurados chegou a oferecer recompensa por informações pelo paradeiro do suspeito. Um outro acusado foi preso. Drogas, armas e munições foram apreendidas. Também em Angra, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na rodovia Rio Santos 387 munições de diversos calibres, uma réplica de pistola também. O material era transportado num veículo tonado por um homem de 30 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Belém. O suspeito já era procurado pela polícia por diversos crimes. Na cidade de Petrópolis, um homem foi preso na madrugada de hoje no distrito de Itaipava, acusado de homicídio. O crime aconteceu há 10 anos, quando Tácito Garcia Neto foi assassinado no distrito Pedro do Rio. O crime teria sido motivado pela disputa do tráfico de drogas na região. Em Nova Friburgo, três pessoas ficaram presas numa trilha após o incêndio atingir a mata onde estavam na região da Pedra Riscada em Lumiar. O pedido de ajuda foi feito em grupo de mensagens. Uma equipe do INEA auxiliou o trio da descida. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, que destruíram cerca de 15 mil metros quadrados de vegetação. Cinco postos de vistoria e uma unidade de serviço veicular reabriram hoje no interior do estado as cidades de Campos, Oitacazes, Cachoeiras de Macacu, Corteiro, Macupo, Casimiro de Abreu e Cabo Frio. As unidades estavam fechadas devido à pandemia da Covid-19. Nessa primeira semana, apenas o licenciamento anual está sendo realizado. A partir de amanhã, três unidades do Siretran também retomam as atividades nos municípios de Nova Friburgo, Itaperuna e Araruama. E na cidade do Rio, familiares de uma jovem grávida de nove meses denunciam descaso na maternidade Carmela Dutra, que fica na zona norte da capital. Batei a luta dela, eu quero luta. Os médicos falando para ela que o neném dela está morto. E pediram para bater uma luta, eles estão recusando de bater uma luta com emergência. Dizem que escutaram o coração do neném, dizem que o coração do neném não está batendo. Nós estamos com muito medo dela entrar em óbito. Nós estamos aqui clamando, gritando, pedindo socorro, porque a saúde do Rio não existe mais. Segundo nota do hospital, a paciente fez uma ultrassonografia hoje pela manhã, que confirmou a morte do bebê. E um procedimento de indução ao parto foi iniciado. Giro de notícias já foi, tem giro de abraços. Vem aqui comigo, vamos ver quem está ligado com a gente. Tem a Leda e a Ana Liz de Silva Jardim, Ana Júlia de Volta Redonda, José Francisco de Petrópolis, o Josimar de São João da Barra, tem o Jorge da Fazendinha Araruama, Paulo de Terezópolis, o Tiago Graciano de Barra do Piraí, e também um abraço especial aqui para o Edivan e a neta dele, a Ágata Cristal de Saquarema, que completou 15 aninhos. Alô, Ágata, parabéns pelos 15 anos. Vem aí, o SBT Brasil, voltamos amanhã, se Deus quiser, fiquem com Deus, se cuidem, até lá. Tchau. Tchau.